Bom dia, Namastê! Vamos começar a nossa prática girando os nossos ombros para trás e para baixo, relaxando. E agora vamos aquecer o nosso pescoço. Olha para cima, inspira, expira embaixo, três vezes. Agora ao centro, inspira e olha para o lado, expira. Deita o ar fora sempre que vai ao lado, ar dentro quando vai ao centro. E agora vamos fazer giros com o nosso pescoço, para trás, para cima, para baixo. Vamos, inspirando em cima e expirando em baixo, três numa direção e três na outra direção. Vamos respeitar os limites do nosso pescoço, uma vez que aqui é nascer de sol e ainda estamos bastante frios. Vamos agora aquecer os nossos braços, girando as palmas das mãos para a frente e para trás. Fazendo agora giros largos com os nossos braços, numa direção e na outra. Três movimentos para cada lado. E agora novamente palmas das mãos para cima e para baixo, fechando ao centro. Braços em cima, tocamos nos nossos ombros, elevando os braços. E agora vamos com a mão oposta, agarrar no cotovelo e no outro. Respira, respirando sempre pelo nariz. Inspira em cima, entrelaça os dedos, gira as palmas das mãos e vamos esticar bem, bem a nossa coluna, empurrando os braços o mais possível para trás. Agora trazemos os braços assim até ao chão. E levamos a linha do nosso cabelo ao colchão. Aproveitamos a esticar bem as costas. Agora olhamos para cima com uma inspiração. E com uma inspiração vamos ao lado, trazemos a linha do cabelo ao colchão. E sentimos a extensão dessa parte da coluna. Inspiramos em cima, vamos ao centro, vamos ao outro lado. Expira a linha do cabelo no colchão. E sentimos agora essa parte da coluna a ser esticada. Inspira em cima, volta ao centro. E agora recolhe as mãos. Vamos agora esticar as nossas pernas para aliviar. Sacudimos bem. E vamos aquecer as nossas pernas. Começamos por dobrar a perna direita. Agarramos na sola do pé com a mão oposta. Metemos a mão esquerda na nossa coxa. Inspiramos, esticamos, expiramos, trazemos a perna à coxa oposta. E agora vamos entrelaçar os dedos dos pés com os dedos das mãos. Girando o pé para uma direção e depois na outra direção. Inspira, traz o joelho ao peito. Expira, desce. Inspira, peito. Expira, desce. Uma vez mais e agora insistimos. E ficamos três minutos. Três segundos, aliás. Inspira, levanta, estica e recolhe. Agora é o mesmo com a outra perna. Inspira, estica e expira, recolhe. Fica agora na coxa. Entrelaça os dedos das mãos com os dedos dos pés. Gira o pé para um lado. Depois para o outro. Traz o pé à virilha. E agora, inspira em cima e expira embaixo. Três, três vezes. E um, dois, três. Fica. Inspira, peito. Estica e recolhe. Muito bem. Agora vamos novamente dobrar a perna direita. Trazer o pé junto à virilha. E abrimos a perna a 90 graus. Trazemos o toronco à frente. E vamos inspirar. Esticamos. Expiramos, descemos. Estica. Desce. Cada vez que expiramos, tentamos ir mais abaixo. E agarramos a sola do pé. Ou se não for possível, a nossa canela. Inspiramos. Olhamos para cima. Abrimos os nossos cotovelos. E usamos-os com uma belavanca para ir mais abaixo. E ficamos. Cada vez que expiramos, tentamos ir um bocadinho mais abaixo. Chama-se Janusir Sasana, que é cabeça ao joelho. Vamos agora esticar as duas pernas. E vou-vos mostrar agora de lado para verem bem como é. Agora com a perna esquerda, dobramos, trazemos à virilha. A perna aberta o mais possível a 90 graus. Inspira, estica. Expira, desce. Inspira, estica. Expira, desce. Inspira, estica. Expira, desce. Agarramos o pé ou a canela, como for mais fácil para vocês. Inspira, abre os cotovelos e usa como alavanca. E tenta ir mais abaixo. Cabeça ao joelho, se possível, ou onde for possível. Insistimos. Inspira, estica. Expira, relaxa. Estica as pernas. Esticamos as pernas e sacudimos bem. E agora trazemos a sola do pé com a sola do pé para a nossa Baddha Konasana ou borboleta. Entrelaçamos os dedos das nossas mãos por baixo do pé. Agarramos bem os dedos e vamos começar a bater as asas da borboleta. Vamos pressionar o mais possível para que os joelhos vão o mais abaixo possível. Esta postura é muito importante para ganharmos alguma flexibilidade nas nossas ancas. O nosso peito está bem aberto. Agora, inspiramos, trazemos os braços acima. E à medida que expiramos, vamos levando os braços abaixo, mantendo as pernas bem abertas. Trazemos as pontas dos dedos ao colchão. E insistimos aqui um pouco. Fazendo uma pressão para que as pernas continuem bem abertas. Inspira em cima. E agora trazemos os pés um bocadinho mais à frente. E vamos abrir as solas dos pés como se fosse um livro. E as nossas pernas estão numa posição de diamante. Inspiramos em cima. Levamos os braços por debaixo das pernas. Agarramos nos nossos pés. E trazemos a cabeça para junto dos nossos pés com uma expiração. Ar fora. E ficamos. Esta é uma posição mais fácil, mais relaxante. Vão até onde puderem. Respeitem os limites do vosso corpo. Depois inspira em cima. E expira a garra nos joelhos. Traz os joelhos ao peito. Se possível, balançamos no nosso cóccix. E agora vamos a quatro apoios. Vamos estar numa posição como numa mesa. Pernas a 90 graus. Os braços abertos à largura dos ombros. E vamos fazer aqui uma posição de equilíbrio. Levantando a perna direita e o braço esquerdo. Perna direita em linha com o glúteo. Braço esquerdo em linha com o ombro. E olhamos para a frente do tapete. Expira, desce. E agora inspira. Levanta a perna esquerda e o braço direito. E o mesmo. Se virem falta de equilíbrio, podem apoiar os dedos do pé que está de apoio no colchão, em vez do dorso do pé. Regressamos ao centro. E agora levantamos o braço direito. Expiramos, trazemos o braço por debaixo do outro. Trazendo o ombro e o braço todo no colchão, bem como a lateral da cabeça. O braço que está em cima vai esticar até à ponta do tapete. E inspira, recolhe. E agora vamos fazer o mesmo com o outro braço. Agora vai ser mais fácil verem. Inspira, expira, desce. Ombro e braço todo no colchão. E a parte lateral da cabeça também. O braço que está em cima estica até à ponta do colchão. E fica e pode fechar os olhinhos. Inspira, levanta. Expira, regressa. Trazemos as nossas mãos um bocadinho mais à frente. Levantamos os nossos joelhos e ficamos. E agora ligeiramente, devagarinho, vamos esticando as nossas pernas. E vamos para a Adho Mukha Svasana ou o cão olhar para baixo. Esticamos muito bem as nossas pernas e as nossas costas. E agora esticamos a perna direita atrás duas vezes. E com balanço trazemos a perna a 90 graus à frente. Pontas dos dedos no colchão. Olhamos em frente em Ashwa Shanshalanasana ou a posição equestre. Inspira, volta para trás. E vamos fazer o mesmo com a perna esquerda. Uma vez balança, duas vezes balança. E traz a perna esquerda a 90 graus. Olhe em frente, peito aberto. Inspira, traz as duas pernas à frente. Braços em cima. Expira em baixo. Fazemos agora uma posição de equilíbrio. Dobramos a perna direita. Agarramos no pé com a mão do mesmo lado. Trazemos esse pé à virilha. E as mãos ao peito. Se não conseguirmos trazer o pé à virilha, podemos trazê-lo por debaixo do joelho, mas não em cima do joelho. Fixamos um ponto fixo. E ficamos. Abrimos bem a perna que está dobrada. O pé pressiona a perna de apoio. A perna de apoio pressiona o pé. Trazemos os braços em cima, se nos for possível. Abrimos ao lado. E abrimos no peito. Sempre respirando pelo nariz. Vamos agora relaxar esta perna. Esticamos. Sacudimos. E vamos fazer o mesmo com a perna do lado esquerdo. O pé pode ficar por baixo do joelho ou na virilha, mas não em cima do joelho. Trazemos as mãos ao peito em posição de Namaskaramudra. Mãos acima. Estamos numa árvore. Ovarakarasana. Abrimos os braços. Sempre olhando para um ponto fixo. Voltamos ao peito. E relaxamos. Muito bem. Sacudimos as pernas. Abrimos as pernas à largura das nossas ancas. Inspiramos em cima. E expiramos. Trazemos os nossos glúteos para trás. Vou-vos mostrar de lado para verem melhor. Numa posição de cadeira ou utkatasana. Os nossos joelhos o mais para trás possível. E os nossos glúteos o mais abaixo possível. Inspiramos em cima. Expiramos. Relaxamos. E vamos agora deitar-nos no tapete. Deitem o corpo bem, bem apoiado no tapete. Os ombros bem apoiados. E agora dobramos os nossos joelhos abertos. Trazemos os joelhos o mais possível para o nosso peito. E agarramos na parte fora dos pés. Vou-vos mostrar de frente para verem bem. Os joelhos dobrados e bem abertos. As mãos agarram na parte fora dos pés. E aqui podemos balançar um pouco de um lado para o outro. Nesta posição de bebê feliz. Tranquilos. Sempre respirando pelo nariz. Podemos fechar os olhinhos. Voltamos agora ao centro. Vamos dobrar os nossos joelhos. E trazer as pernas a 90 graus. E vamos trabalhar um pouco o abdominal. Inspira. Expira, desce. A perna direita. Expira, desce um pouco mais. Expira, desce um pouco mais. E fica. Inspira, sobe. Inspira, sobe. Inspira, sobe. Inspira, sobe. O mesmo com a perna esquerda. Cada vez que expira, vai um bocadinho mais abaixo. Sente o abdominal. Fica. Inspira, vai acima. E acima. E acima. E acima. Até que regressa aos 90 graus. Fica. Vamos agora juntar novamente as solas dos pés uma com a outra. Agora numa supta baddha konasana. Ou seja, a posição da mariposa, mas deitada. As solas dos pés estão juntas. As pernas abertas. E os braços estão por cima da cabeça. E aproveitamos a começar a entrar no nosso momento de calma. Junta os joelhos. Traz ao peito. Balança um pouco para relaxar. Para um lado e para o outro. Estica uma perna. Estica a outra. E vamos à nossa shavasana. Apoiamos bem o corpo no tapete. Os braços a 15 centímetros do corpo. Os calcanhares olham entre si. Os dedos dos pés estão a olhar para fora. Cabeça bem esticada. Coluna bem esticada. E vamos começar aqui a nossa postura de cadáver ou de corpus. Shavasana. Postura de regresso à calma. Aconselho-vos a estarem 5 a 20 minutos nesta postura. Se tiverem a oportunidade. Quando terminarem esticou o corpo com uma inspiração. Esticam, esticam, esticam. Expiram, relaxam. Uma vez mais inspiram. Esticam, esticam, esticam. Expiram, relaxam. Dobram os vossos joelhos. Agarram na parte de fora. Balançam de um lado para o outro. Massajando a vossa coluna. Giram para um lado. E com o apoio da mão que está por cima. Levantam-se e vêm a uma posição de sentados. Que tenham um excelente dia. Boa prática. E obrigada pela confiança.